Hati Sesengiz, a noiva do jornalista Jamal Khashoggi, assassinado há pouco mais de um ano dentro do consulado na Turquia, fez um alerta nesta terça-feira. Sesengiz esteve em Bruxelas e denunciou a passividade internacional perante a Arábia Saudita 14 meses depois do crime. É um estado matando e, como tal, é importante que a Arábia Saudita seja responsabilizada. Desde então, não houve um movimento da comunidade internacional para tratar a execução do Sr. Khashoggi como algo que foi patrocinado, incitado e ordenado pelo Estado. Em junho deste ano, a relatora da ONU, Agnès Kalyamar, afirmou que existem provas suficientes da responsabilidade do príncipe herdeiro saudita, Mohamed bin Salman, no assassinato. Para mim, o assassinato de Jamal Khashoggi é o mais desumano da era moderna. Não quero que fique relegado a notas da história. Quero continuar a incomodar as pessoas. Alguns precisam acordar para isso, porque se você não faz isso, volta para a vida normal como se fosse um incidente normal. Khashoggi foi morto em outubro passado por agentes sauditas no consulado da Arábia Saudita, em Istambul. Ele tinha ido até o local para preparar os documentos para o casamento. O jornalista era colaborador do The Washington Post e residia nos Estados Unidos. Os Estados Unidos colaboraram com o trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.